na sessão ou no final da sessão, no período de debate, levantar a mão e colocar as perguntas de viva voz. Passaria então ao Paulo, por favor, tens a palavra. Obrigado Nélia, muito boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos a mais um lançamento da Singenta, desta feita o Taegro, um biofungicida para inúmeras hortícolas e vinha, mas do Taegro falaremos a seguir. Isto vem em linha com os últimos lançamentos da Singenta, este ano fizemos o lançamento no início do ano do Cooperantol Duo, também para o mercado dos biológicos e o Karatrap, portanto vamos fazer um 2021 com três lançamentos para o mercado dos biológicos, que pode perfeitamente coexistir com o mercado convencional e há uma linha de trabalho da Singenta, com todas as soluções que temos, será mais um complemento da nossa gama, da nossa vasta gama a nível de hortícolas e vinha e é isso que queremos, dar mais soluções às nossas distribuição, aos nossos parceiros e aos nossos agricultores, que fundamentalmente são o nosso foco, é dar mais armas aos agricultores no mercado, que nos últimos anos têm perdido várias substâncias ativas e nós como Singenta tentamos ir de encontro e comatar essas necessidades. E agora deixo a palavra aos especialistas no produto, agradecer mais uma vez a vossa presença e toda a confiança que têm na Singenta e na equipa da Singenta. Obrigado a todos e Nélia, é contigo. Obrigado Paulo, por estas palavras iniciais e ao Pedro Vega então, a pergunta fundamental é, afinal, alguns fungos e bactérias podem ser grandes aliados dos agricultores. É assim, Pedro? Obrigado, Nélia. Vou compartilhar... Poder ver a minha apresentação? Sim? Sim. Boa tarde a todos, é um prazer poder participar e estar esta tarde com vocês. Como bem disse Nélia, eu sou Pedro Vega, sou fiel expert de Singenta, Eu trabalho em Almeria, neste rinconcito de España, no sureste. Aqui, como sabéis, é um área principal de invernaderos, de hortícolas, onde o tema dos produtos biológicos não é um projeto futuro, mas que claramente é o presente, onde todas as companhias últimamente han apostado forte em esta direção e onde temos muitos produtos no mercado. E como não podia ser de outra maneira, pois Singenta também se une com este produto, com Taegro. Bem, um pouco dito isto, o objetivo da apresentação de hoje é situar dentro dos produtos biológicos, situar o produto, o nosso produto Taegro. Todos sabemos, quando estamos acostumbrados a falar de produtos químicos, sempre perguntamos sobre a família, que família química é, que modo de opção tem, e todos, mais ou menos, manejamos o mesmo linguagem nesse aspecto. Mas agora se introduzu o mundo dos produtos biológicos, e não todos estamos falando no mesmo idioma. E, às vezes, vem bem fazer um pequeno repasso e ver de que estamos falando quando falamos de produtos biológicos, e que características principais têm e onde podemos situar o nosso produto Taegro. Assim que, se começamos a ver um pouco o tema dos produtos biológicos, vemos que há duas clasificações, e vou colocar o puntero para ajudarnos. Há duas características principais, que vamos chamar de biocontrol e de biostimulantes. No tema de biostimulantes não vamos entrar hoje, por razão obvia. Vamos falar de produtos biológicos de biocontrol, e aqui podemos ver três tipos de produtos, aqueles que têm acción insecticida, aqueles que serão os bioinsecticidas, ou aqueles que têm acción herbicida, ou bem os que vamos tratar hoje, que são os que têm acción fungicida. Portanto, nos vamos centrar no que são produtos biológicos, biofungicidas, com acción fungicida. Vemos que dentro dos produtos biofungicidas podemos ter quatro diferentes grupos, que neste caso não nos vão influenciar todos. Quando falamos de semioquímicos, vamos falar de feromonas, e isso vai ser claramente para quando falamos de bioinsecticidas. Nos vamos a centrar principalmente no tema de microbianos, em hongos e bacterias, e aqui em bacterias encontraremos a nosso produto taegro. Também há outro grupo que são os bioquímicos, que sim há bastantes exemplos de produtos biofungicidas. Os botânicos serão aqueles que procedem de extracção de plantas, ou bem ácidos, aceitos, perdão, ou bem minerales, que são todos aqueles que também conhecemos como azufres ou cobres. Em caso dos microalgrinos, também estão, principalmente os exemplos que vamos ter, serão em caso de bioinsecticidas, e em caso de hoje não temos nenhum exemplo, aunque podemos comentar a tipo de anécdota, que existe algum depredador que é capaz de alimentar-se de a exporulación de hongos, de algum oídio, mas não é para nada, é mais bem uma anécdota, e não é nada comercial. Então, já nos vamos situando e vamos avançando, e, claramente, aqui é onde vamos a trabalhar hoje, onde nos vamos ver, em biofungicidas de microbianos, e dentro deles temos outros três grupos, e virus também se nos vai quedar fora, vamos a, não é o caso, e nos vamos centrar em hongos e bacterias. Então, já vamos começar a ver um pouco que características têm estes biofungicidas microbianos. Temos três principais características destes produtos, uma acção preventiva, iremos deglossando e iremos vendo por que presentam esta acção preventiva, presentarão uma alta variabilidade, que também iremos vendo estas características, e outro ponto muito importante dos biofungicidas microbianos é múltiplos modos de acção. Como estávamos comentando antes e comparándonos com os produtos químicos, todos os produtos químicos praticamente todos têm um único modo de acção. E todos os conhecemos e conhecemos como funciona, estudiamos bastante bem esse modo de acção. E, incluso, quando um produto químico presenta vários modos de acção, vemos como uma vantada. E, pois, neste caso, temos três ou quatro, dependendo de como queremos desglossar, diferentes modos de acção. E o êxito de nosso produto, porque nós, quando aplicamos um produto microbianos, vamos fazer o que é uma inoculación masiva de nosso produto em a planta. E o êxito do nosso produto será a capacidade que temos de activar todos os modos de acção que apresentam estes biofungicidas microbianos. Vamos entrar em ver estes múltiplos modos de acção, mas, mas, antes, vamos, vamos a ver, quero introducir um concepto que nos vai ajudar a entender melhor os modos de acção. Este conceito é o conceito de filosfera e o conceito de filosofia. Filosfera quando estemos falando a nível de hoja e filosofia quando estemos falando a nível de raiz e vão ser os ecosistemas que se encontram em essa hoja ou em essa raiz e que vão estar influenciados por multitud de variáveis ambientais. Está claro que não vai ser o mesmo essa hoja que está exposta na parte exterior da planta que vai estar exposta ao aire, à a radicão solar directa, à a sequedade ambiental, que é a parte da planta que vai estar mais dentro, mais escondida, mais protegida do sol, com uma humedade maior. Por tanto, aí vamos ter um ecossistema diferente. E um pouco como o que comentaba, o êxito do nosso produto será a adaptabilidade do nosso microagorismo a esses ecossistemas. Para ver um pouco que principais parâmetros estamos falando, temos desenvolvedo uma tabla onde podemos ver os principais parâmetros ou alguns de os parâmetros que temos considerado importantes e aqui vamos a começar a ver uma pequena diferenciación. Até agora estamos falando de bacterias un pouco juntos e aqui podemos ver já uma pequena diferenciación entre eles. Esta diferenciación vai influenciar depois no intervalo de aplicación e em alguns outros aspectos. quando falamos de humedade tanto para bacterias como hongos a humedade alta a humedade relativa alta le beneficia. Quando estamos falando de um pH as bacterias vão ter um óptimo em um pH neutro enquanto vão preferir um pH ácido. As pernas temperaturas ambas se desenvolvem em um óptimo em temperaturas medias altas mas claramente as bacterias são mais mesófilas e preferem temperaturas ou soportam temperaturas maiores. E isto é uma característica importante para depois em campo. A nível de agregação solar pois um pouco como vimos antes ninguno dos dois beneficia essa agregação directa a ninguno não é algo beneficioso. Este parâmetro o tempo aproximado da primeira generação é muito importante e quando falamos de bacterias estamos falando de que em 10 a 30 minutos a primeira generação é capaz de producirse enquanto que quando estamos falando de hongos tardamos entre 3 e 7 dias. Isto já é uma característica muito diferenciadora que vai fazer que os intervalos de aplicação de um produto se é uma bacteria ou se é um hongo seja menor ou seja maior como logo também um pouco veremos. E respeito a a nutricão ambos tanto como hongos se vão alimentar de esses azúcares de nitrógeno essas substâncias que vão encontrar no ecossistema vão começar a alimentar-se de eles enquanto chegam ou bem de substrato se estamos falando de suelo. Então eu acho que agora esta introdução a este conceito e a estes parâmetros nos ajuda um pouco a introducir-nos nos modos de acção. eu falo aqui de quatro modos de acção mas podemos resumir em três mas o importante é que quando nós fazemos essa inoculação de forma masiva que estou comentando de nosso produto o que estamos fazendo é uma competência directa por o espaço que vai gerando um grande número de micro-organismos que vão competir físicamente por o espaço mas seguida vão começar a alimentar-se portanto vão também a fazer uma competência directa por os nutrientes que temos nesse ecossistema ou por efecto directo se nosso micro-organismo começa a desenvolver-se vai criar uma barrera física temporal que vai impedir o desenvolvimento normal do patógeno se o patógeno existisse na hoja vamos retrasar ou impedir seu desenvolvimento normal podemos falar de uma opção curativa que não é o mais recomendável e por um dos modos de opção que vemos um pouco mais adelante mas se temos essa barrera física essa multidão de micro-organismos digamos na hoja o patógeno que quer chegar claramente tem que ser bastante forte porque tem que fazer-se primeiro físicamente e depois começar a alimentar-se e tentar e lutar contra todos os micro-organismos que já estão nesse ecossistema mas o interessante é que não somente temos essa barrera física e essa competência espacial para os alimentos física sino que empiezan a producir metabolitos a vez que estamos alimentándose empiezan a liberar metabolitos metabolitos activos que muitos de eles têm propriedades fúngicas que também vão impedir a retrasar a implantación do patógeno e agora este é o ponto mais importante quando estamos aplicando o nosso produto a planta vai receber como um patógeno ela não sabe que é um micro-organismo que não vai fazer daño então activa todo o mecanismo todo o sistema natural que eles têm que as plantas têm de defensa então empiezan a activarse e por isso é importante fazer aplicaciones de forma preventiva para fazer essa activação com tempo porque essa activação são engrosamentos celulares são proteção a planta se prepara para esse ataque não o faz de um dia para outro então é importante ir fazendo essa activação pouco a pouco e com tempo e isso é um dos aspectos que a lo mejor menos se ve mas é essa disposição da planta que são beneficios em outros aspectos de qualidade de planta e de saúde de planta que a veces não se aprecia tanto pois estamos mais centrados na luta do patógeno mas que essa activação da defesa da planta e essa activação da planta são benefícios que depois vamos a ter em geral em nosso cultivo bom já temos visto também os modos de acção estamos vendo como funcionam como trabalham eu acho que estamos preparados para o seguinte passo vamos entrar a profundizar e começar a separar entre hongos e bacterias vemos os principais gêneros de hongos que temos e a direita temos os nomes comerciales nomes comerciales em españa e temos diocadion e trichodermas como os principais gêneros de hongos comerciales como característica um pouco diferenciadora respecto das bacterias podemos dizer que o hongo em nosso micro-organismo quando começa a desenvolver é capaz do micelio de rodear o micelio patógeno e tem uma acção micopatógena tem uma acção de molestar e impedir o desenvolvimento normal do patógeno também é uma acção que as bacterias não apresentam devido um pouco a esse tempo de reprodução que temos visto um pouco mais lento de 3 a 7 dias os intervalos de aplicação de estes produtos também são mais amplos e outra característica importante é que temos que ser conscientes que estamos aplicando um hongo e se estamos em um programa ou estamos fazendo outro tipo de aplicación fúngicas químicas de algum outro produto químico fungicida temos que ver as compatibilidades do fungicida químico que estamos utilizando com o nosso produto fungico que estamos aplicando isso é importante ter em conta que normalmente as casas dan esta informação bom e comentar algo assim rápido de os principais gêneros do gilocadion e de trichodermas dizer que a vez que se estão estudiando estes gêneros passam de um a outro pois estão bastante cerca gilocadion e trichodermas estão bastante cerca e a veces pasan de uns a outros como característica principal de los gilocadion son hongos naturales que existen no suelo de todo o mundo reproducción asexual o que significa que son capaces de adaptarse a cualquier condición climática adversa o principal representante é presto control en enfermedades de suelo principalmente con pitium fitoptera rizoptera y também presenta qualidade de aplicación foliar contra botritis e micofarera e un pouco os principais mecanismos de control que é o que hemos visto é a produção de metabolitos que en este caso é a gliotoxina é un pouco o que hemos visto esa acción antagonista esa acción hiperasítica e la relación que é capaz de producir con a planta e activar as defensas se falamos de acción de trichoderma também é um hongo natural o suelo é muito específico de cada tipo de suelo isso significa que em cada tipo de suelo praticamente vamos a encontrar uma trichoderma diferente os benefícios que encontramos de esa trichoderma en ese suelo quando o ponemos en outro suelo diferente a veces é difícil ver todos esos beneficios que hemos visto no suelo original é um pouco o problema de este tipo de género temos muitas especies diferentes e é difícil ver diferencias significativas entre entre eles e um pouco os principais mecanismos de controle que são um pouco os mesmos aqui veis claramente trichoderma onde mais produtos comerciales há no mercado principalmente são aplicaciones a suelo temos por exemplo Vintex que é de aplicación foliar para botrytis e neste caso como veis a diferenciación por aí produtos que são mesclas de especies e diferentes concentraciones e diferentes cepas por tanto a comparación entre eles é também sempre difícil igual que hemos comentado antes hai especies que a la vez que quando mais se van estudiando van pasando de un género a outro bem pois estamos mais cerca estamos falando de bacterias e se vemos os géneros que temos dentro das bacterias encontramos a nuestro taegro dentro de os principales géneros o género bacillus hai dois bacillus principalmente amilo liquifaciens e pumilis e aqui encontramos a nuestro producto hai outros tipos de géneros que actualmente comercialmente son menos representativos menos importantes se comentamos alguna característica de las bacterias podemos decir esa rápida colonización esa rápida colonización que hemos visto las características de las bacterias que nos van a dar esa acción preventiva curativa pero repito que es muy importante si estamos haciéndolo de esta forma no estamos olvidando del modo de acción de la activación de la defensa de la planta por tanto recomendamos siempre esa aplicación preventiva para con tiempo activar la planta que se vaya preparando un poco para cualquier ataque de cualquier patógeno e incluso fortalecerse y la sanidad general de la planta si comentamos algo del género bacillus pues tiene una gran capacidad de colonización de esa característica y podemos encontrarlo en ecosistemas tanto acuáticos como terrestres tiene capacidad de sobrevivir en todo tipo de suelos suelos inhóspitos y condiciones de cultivo muy estresantes y un poco de eso debido a las características de bacillus que hemos visto de la bacteria pues bueno pues es pH neutro óptimo y ese rango de temperaturas altas a la que se desarrolla incluso llegando a 45 grados donde puede desarrollarse sin problema el tema de que enfermedades estamos controlando botritis alternarias oídios o hongos de suelo incluso bacterias por tanto podemos decir que el género bacillus es de amplio espectro de acción de amplio espectro y nada me creo de control un poco son esos que hemos estado viendo en este caso las sustancias antimicrobianas que producen son péctidos y lipopéctidos tienen esa acción antagonista esa comprensión directa por el espacio y nutrientes degradando la pared celular del patógeno esa comunicación microbiana que se produce con la planta y esa inducción a todo el sistema de defensa en este caso resistencia de sistema sistémica adquirida y nada hemos llegado a esto es un poco una tabla resumen con los dos principales bacillus el pumilis principalmente solamente con oidio y dentro de todos los bacillus amiloliquifaciens tienen un rango más amplio de acción decir que muchos de los productos todavía en etiqueta presentan que son bacillus subtilis la clasificación se ha igualado es decir todos los bacillus subtilis han pasado a ser bacillus amiloliquifaciens por lo tanto en verdad todas las etiquetas deberían de aparecer amiloliquifaciens así que si vemos algún producto que todavía viene en bacillus subtilis no sé si es por diferenciarse pero en verdad estamos hablando de lo mismo bueno pues la diferencia al final entre todos los productos vamos a tener que tener en cuenta la cepa va a ser muy importante la cepa y el formulado el formulado en este caso va a ser el que nos permita poner nuestro microorganismo en ese ecosistema y a partir de ahí como qué capacidad tiene de desarrollarse y por lo tanto va a ser importante en el éxito de nuestro producto y bien yo creo que hemos hecho un poco un repaso hemos empezado en los productos biológicos hemos visto esa clasificación hemos profundizado en los productos de control fúngico que hemos llamado biofungicida hemos trabajado y hemos visto todo el tema de microbianos hemos separado entre hongos y bacterias hemos llegado a las bacterias y hemos llegado a nuestro astrobacillus amiloliquifaciens y a nuestro taigro y yo creo que a partir de aquí Carmo podrá explicar bien un poco todas las características concretamente del producto y nada y por mi parte bueno obrigado por su atención y compartir con vosotros una foto que hemos tomado hace poco en un cultivo de tomate donde para que veáis que es cierto que los productos que se están utilizando cada vez son más sanos y más respetuosos con el medio ambiente que incluso algún pájaro se atreve a entrar y a poner su nido dentro así que bueno pues nada Neila paso la palabra soy en este momento responsable por la línea de biocontrolo de la singenta a nivel europeo y con un suporte y un particular carino en todo aquello que yo pueda colaborar y trabajar conjuntamente con la equipa en la ibéria sea en portugal sea en España en un primer momento quería agradecer al Pedro el esfuerzo que hizo para preparar para estar connosco y para partilhar lo que es el resultado de un trabajo interno que hemos estado a hacer porque efectivamente está claro en términos estratégicos para la singenta que nosotros queremos não só aceder se no participar e ter um papel de relevo naquela que queremos vai ser a nova orientação do mercado que vai integrar diversas ferramentas agroquímicos sim mas também vamos ter que utilizar aqui novas tecnologias como seja o caso dos biológicos e como seja também o caso das ferramentas digitais que estão a ganhar cada vez mais uma dinámica distinta para nós fazermos no mínimo a monitorização de pragas doenças e infestantes dentro desse trabalho interno algo que nós vimos logo desde um primeiro momento foi que há muitas vezes uma falha no nosso entendimento quando falamos e chegamos a determinados pontos que efetivamente não sabemos já muito bem se estamos a falar de biológicos ou de bioestimulantes ou de biofungicidas ou de biocontrole portanto são já várias nomenclaturas aquelas que são utilizadas e portanto daí nasceu uma uma iniciativa de formação interna e é dentro dessa iniciativa portanto que o Pedro nos traz hoje aqui este alinhamento em termos de biocontrole unicamente para uniformizar conceitos quando nós falamos de biológicos de uma forma geral estamos a cobrir dois segmentos em simultâneo portanto estamos a cobrir por um lado biocontrole que são biofungicidas bioinseticidas portanto são produtos que têm características sobre o desenvolvimento de pragas doenças ou num futuro infestantes e por outro lado temos os bioestimulantes portanto que são produtos que para além de estimular as defesas naturais das plantas podem contribuir também para uma melhor saúde em termos da planta e uma melhor saúde também em termos do sol com uma melhor utilização dos recursos naturais particularmente a água e a nutrição que têm disponível hoje vamos falar de um biofungicida portanto estaríamos em biológicos dentro dos biológicos na parte de biocontrole e depois dentro do biocontrole estaríamos na parte dos organismos microbianos ao ser uma bactéria dito isto sim eu tenho uma apresentação não vou não vou fazê-lo de memória e vou passar a partilhar convosco aquilo que nós temos preparado em termos do taegro e quando o ecrã já tiver em condições digam-me por favor simplesmente para eu seguir sim ok perfeito então vamos lá o taegro como tal e como classifica a singente é o nosso primeiro biofungicida quando nós avaliamos desde uma perspectiva de como o mercado opera e classifica este tipo de soluções não é o nosso primeiro biofungicida porque pelo facto de nós já termos formulados de cobre e de enxofre como é mais recentemente o coprantol do no caso dos cobres ou como é um teovit jet estes são produtos que são utilizados e que são comumente recomendados naquelas que são as práticas da agricultura ecológica agricultura biológica portanto os diversos conselhos que lhe queiram chamar o taegro eu diria que eventualmente é a primeira solução no portfólio da singente desta nova geração e portanto desta nova aproximação de produtos que não têm uma origem natural portanto nós vemos naturalmente protegido e não vem desde processos de síntese química tal como vem um cobre ou um enxofre como nós os trabalhamos atualmente O taegro é então um produto que nós neste momento temos registado para o controle de diversas doenças tanto no caso da vinha como no caso da horticultura e é um produto que já na casa de partida nós reconhecemos que tem um potencial para ter um rótulo muito mais amplo do que aquilo que tem porquê? Porque o espectro da ação do produto abrange pelas os múltiplos formas de atuação ele abrange a cobertura e o controle de múltiplas doenças doenças essas estão presentes noutra multiplicidade de culturas O que é que o que é que resulta neste momento? Pois resulta que de acordo com aquela que foi a nossa priorização e a nossa chegada ao mercado nós teremos três etapas de registro do taegro numa primeira etapa o rótulo que estamos claramente a integrar é este que vocês estão a ver agora aqui referenciado de forma muito breve eu em seguida apresento o rótulo de uma forma mais detalhada numa segunda etapa já queremos incluir no rótulo culturas bom nós chamamos especialidades nos nossos conceitos mas estaríamos a falar das fruteiras estaríamos a falar do olival estaríamos a falar do amendoal do diospiro portanto em situações em que possa ser interessante tal como culturas menores no caso das culturas menores aquela que é a aposta da singenta é se houverem procedimentos de registro a nível nacional que nos permitam agilizar o processo de registro e portanto não ter que esperar entre um ano e meio a dois anos pois nós iremos investir na medida do possível em explorar trazer esses registros em usos menores o quanto antes depois desta portanto desta segunda etapa de registro que eu vos dizia que já entrarão fruteiras olival amendoal por aí fora teremos uma outra em que o que estamos a explorar é a aplicação do taegro para o controle de fungos do solo se vê também que o produto tem um espectro de eficácia nesse sentido isto para vos dar um pouco a perspectiva de este é o rótulo atual que nós vamos estar a trabalhar mas vêm novas oportunidades clarissimamente de caminho em termos do produto entrando já aqui um pouco no detalhe a substância ativa tal como o colega Pedro Vega acabou de dizer nós estamos a falar de um bacilos depois dentro dos bacilos para a amplitude de doenças que nós estamos a focar-nos com o taegro estamos a falar de um bacilos amilolicoefáciens falar hoje em dia de bacilos amilolicoefáciens ou de bacilos subtilis é exatamente a mesma coisa isto tem a ver com a evolução da nomenclatura numa etapa inicial de introdução dos bacilos no mercado este bacilos esta bactéria tinha a designação tinha uma nomenclatura que era bacilos subtilis e é muito provável que aquele que foi ou aqueles que foram os nossos primeiros concorrentes a entrar no mercado há alguns anos atrás tenham a designação se vocês verificarem nos rótulos subtilis mas é exatamente o mesmo bacilos portanto é o bacilos amilolicoefáciens o que pode depois variar é como o Pedro dizia é estirpe a concentração e a formulação com que nós estivermos a trabalhar em termos do modo de ação os bacilos e os produtos biológicos de uma forma geral apresentam múltiplas formas de atuação há formas que estão perfeitamente estudadas e identificadas há outras que se vão consolidando na medida em que eu creio que o conhecimento e o domínio deste novo grupo taxonómico começa a ficar mais claro culturas registadas já passei de alguma forma portanto a vinha como uma uma das culturas de maior relevância em Portugal e depois temos aqui todo um conjunto das hortícolas onde eu destacaria eventualmente tomato pimento e alface mas sem desprestígio para qualquer uma das outras que agora temos em rótulo obviamente que não é desprestígio porque registámos o produto para esse efeito e aqui podemos ver as doenças que estão neste momento também cobertas pelo registro ainda que clarissimamente a nossa aproximação e o nosso foco é o controle do oídio e da podridão cinzenta naquelas culturas que já tenham a podridão cinzenta registada o que é que eu quero dizer com isto por exemplo no caso do tomado nós sabemos que a botritis é uma das grandes preocupações dos agricultores mas que nós neste momento ainda não temos em etiqueta esperamos na próxima fase de registro que deverá estar disponível no final de 2022 e por exemplo não deixaria de passar sem comentar o controle da esclerotínia no caso da alface onde temos tido resultados bastante interessantes em termos de recomendações do produto e eu diria-vos aqui isto é um resumo basicamente este é o cartão do cidadão do Taegro se vocês me permitem chamá-lo desta forma as nossas recomendações são a aplicação preventiva do produto ainda que o produto tenha um amplo número de aplicações que vamos ver já no próximo slide e que praticamente se possa aplicar desde o início até ao final do ciclo da cultura e que se possa combinar de diversas formas a nossa recomendação é fazer sempre um posicionamento preventivo porquê? porque o controle do Taegro um dos seus mecanismos de ação é clarissimamente o concorrer pela superfície da planta para que o fungo não quando o fungo toma contacto com a planta não se possa instalar e desenvolver e provocar doença e como tal estragos então se o fungo chega antes e começa a desenvolver-se pois já nós perdemos esta oportunidade de ter aqui uma aplicação preventiva por outro lado as características do bacilos amilódico efácian são predominantemente preventivas ok? portanto qualquer ação curativa é marginal e não é suficiente para nós mantermos sob controle uma doença já instalada em franca propagação portanto será sobretudo um produto de manutenção da sanidade da planta a flexibilidade de posicionamento hoje em dia é algo cada vez mais explorado se numa fase inicial este este perfil de produtos eram posicionados sobretudo no terço final do ciclo da cultura e nomeadamente no caso das hortícolas porque sejamos claros e francos é onde este mercado se iniciou cresceu e está em franca expansão e continuamente a pôr-nos desafios enquanto indústria num primeiro momento o conceito de posicionar este tipo de soluções era no terço final do ciclo da cultura com o objetivo de não adicionar mais matérias ativas àquele que era o ciclo de proteção e por outro lado para ter uma boa gestão de resíduos hoje em dia por outros fatores nomeadamente o impacto que o processo de re-registro europeu está a conduzir no sentido de em culturas de ciclo mais largo que tem múltiplas aplicações ao longo do ciclo a proteção química não é suficiente começamos a ter aqui necessidades de cobrir alguns momentos em que a química já não chega por si só seja por gestão de resistência seja porque já não temos produtos registados para esse efeito então o que se começa a verificar é por exemplo em fases iniciais do desenvolvimento da cultura em que poderíamos tradicionalmente recorrer a um químico posiciona-se um produto com perfil biológico para manutenção da cultura e uma boa instalação da colónia também neste caso do bacilos poderá ser no terço médio do desenvolvimento da cultura em processos alternados com a proteção química ou naquele que é o terço final naquelas aplicações que antecedem a colheita aí sim claro enfocado num ponto de uma boa gestão de resíduos uma outra questão que nós também destacamos e que tem a ver com uma característica que o Pedro já comentou que é o efeito da luz natural direta sobre o desenvolvimento das bactérias não as beneficia ok? portanto limita condiciona o desenvolvimento das bactérias portanto uma das recomendações que nós damos sempre que possível é procurar a aplicação deste tipo de soluções ao atardecer para que possam beneficiar das horas de menor luz portanto desde o final do dia até ao início da manhã do dia seguinte para haver uma multiplicação da colónia e haver uma boa cobertura da superfície vegetal em termos da embalagem nós vamos iniciar o posicionamento do produto este ano a introdução do produto no mercado com uma embalagem inicial que é a embalagem de 375 gramas mas que ao entrarmos em 2022 e portanto em função do stock que tivermos passaremos a uma embalagem de 370 gramas que está diretamente relacionada com aquela que é a dose máxima de aplicação por hectare do produto ok isto leva-nos para o registro com as suas especificidades não vou voltar a referir as culturas porque já já o comentei sobretudo quando nos referimos a culturas hortícolas as questões estufa e ar livre são sempre uma preocupação que pode surgir pois por exemplo no caso do tomate temos coberta a situação do tomate em estufa e em ar livre as doenças temos uma ampla cobertura já o nosso foco é claramente o controle do oídio e de podridão cinzenta ressalva para o caso do controle da esclerotínia na alface e aqui vocês podem ver o que eu vos dizia que vai conjugar o período em a flexibilidade vamos dizer assim a flexibilidade com que o produto pode ser utilizado que é o número de aplicações que podemos realizar durante a campanha e a campanha é o ciclo da cultura portanto se nós voltarmos a ter outro ciclo da cultura estas condições mantêm-se e a época de aplicação portanto nós praticamente temos aqui entre 10 a 12 aplicações ao longo do ciclo da cultura portanto agora aqui é fazermos a melhor gestão numa ótica da sustentabilidade do programa de proteção da cultura e não unicamente numa ótica da utilização do produto que é o Taegro o que é que gostaria de vos referir aqui também a recomendação que nós fazemos é que a renovação da aplicação do Taegro se assim for planificado e se assim for necessário deve ser a cada 7 dias isto tem a ver com a instalação multiplicação da colónia e a sua manutenção portanto a partir entre os 7 e os 10 dias o que nós verificamos é que a colónia começa a decrescer e como começa a decrescer então sente-se a necessidade de fazer um reforço do número de indivíduos que estarão à superfície da planta e portanto a proteger contra a instalação da doença em termos de doses vocês veem que existem aqui dois patamares ok 185 e 370 gramas ou seja do simples para o dobro a nossa como é que nós gerimos esta recomendação de doses e depois o Gilberto ao longo da apresentação dos ensaios e dos resultados que nós tivemos com o plano técnico vai remarcar ainda mais este ponto no caso do oídio e do controle do oídio o que nós verificamos que 185 gramas por hectare é o necessário e o suficiente portanto esta será a dose que nós recomendamos para o controle do oídio quando nós trabalhamos em planos de aumentar a dose não se viu qualquer benefício portanto não há uma resposta à dose no controle da doença pelo facto de nós aumentarmos a quantidade de produto que estamos a aplicar por hectare no caso da boatritis a dose clarissimamente que se marcou como a dose de eficácia são as 370 gramas portanto a nossa gestão é recomendação de 185 ao oídio 375 370 perdão no caso da boatritis não vou entrar em mais especificidades no resto das doenças vou deixar para o Gilberto depois ver mais à frente e um outro ponto aqui extremamente importante tem a ver com o intervalo de segurança falamos do intervalo de segurança de um dia portanto diria eu não gosto de muita expressão mas arriscaria a dizer batendo todos os recordes aquilo que nós estamos habituados no máximo a ter são 3 dias de intervalo de segurança portanto aqui entra a aplicação do produto e podermos iniciar a colheita estamos a falar de 24 horas de uma forma muito resumida e eu aqui destacaria já uma série de benefícios do produto como seja um amplo espectro em termos de culturas e em termos de doenças uma grande flexibilidade de posicionamento entre o número de aplicações e a época em que se pode proceder à aplicação as doses de produto estamos a falar de doses abaixo de meio quilo por hectare quando nós comparamos com os nossos concorrentes diretos as doses são a partir dos 2 quilos por hectare para cima portanto há aqui clarissimamente uma diferença na robustez que o TAE entrega e depois óbvio um intervalo de segurança de um dia que é clarissimamente uma vantagem competitiva um outro ponto que convém destacar também até pelas questões depois que vão surgir seja vossas seja na altura de estar a trabalhar cara a cara com o agricultor é sim senhor muito bem que assim a gente a diz que o produto é um produto biológico parece-nos perfeito mas nós temos que ter um documento oficial que efetivamente nos comprove e aqui tem portanto na próprio rótulo do produto este pode ser usado em modo de produção biológico portanto depois se houver necessidade de preencher cadernos de campo necessidade de exportação etc etc portanto tem já este dado de uma forma o mais oficial possível para esclarecer os clientes e os agricultores entrando agora aqui um pouco naquela que é o modo de atuação daquilo que o Pedro nos partilhou nós podemos vocês poderiam se calhar pensar bom ok vamos arrumar isto tem um triplo modo de atuação não tem distintas formas de atuação que existem aqui três vias que nós já temos clara e que sabemos perfeitamente como é que funciona sim mas são tecnologias que estão todavia a ser exploradas e portanto que a pouco e pouco e com o aumentar do conhecimento nós queremos que poderão surgir valores adicionais em termos da forma de atuação quais são essas formas de atuação eu vou só ilustrar aquilo que o Pedro nos disse não vou entrar em detalhes portanto uma é a competição na superfície da planta portanto o que nós estamos a ver aqui é a superfície vegetal ampliada ao microscópio depois de uma aplicação de taegro e portanto na zona que nós fizemos a aplicação de taegro o que vocês veem aqui neste castanho ou creme escuro como preferirem chamar é o efeito de se ter procedido a uma aplicação a colónia de bactérias inicia um processo de multiplicação e com essa multiplicação começa a fazer a cobertura do tecido vegetal e a análise comparativa com uma parte desse mesmo tecido vegetal que não foi tratado contra a agro portanto nós não vemos aqui nenhuma cobertura portanto não há a presença aqui da bactéria o que é que isto vai fazer vai fazer que quando o fungo consideremos sempre aplicações preventivas porque é a nossa recomendação não só em biológicos mas também e particularmente em produtos fitofarmacêuticos o que é que vai acontecer pois numa situação em que nós temos a planta tratada com taegro e nos caem esporos de doença pois esses esporos de doença já não têm oportunidade de contactar com a superfície e da planta estarão a contactar diretamente com a bactéria aqui vem outra representação dessa mesma desse mesmo comportamento da colónia de taegro mas agora numa placa de petre portanto uma forma se calhar mais atrativa mais visual mais perceptiva não sei depende dos gostos é outra forma de expressar e o que é que nós temos aqui pusemos uma folha de videira não tratada uma folha de videira tratada com taegro em contacto com uma solução nutritiva na placa de petre e depois fomos avaliar a presença de bacilos na folha de videira não tratada o que é que nós vemos há alguns bacilos sim senhor mas os bacilos que existem portanto são os micro-organismos que estão de forma natural presentes desculpem a redundância na natureza no meio ambiente no caso da folha de videira que foi tratada com taegro pois aqui o que nós vemos é efetivamente uma cobertura bastante completa vai lá da folha de tal forma que vemos praticamente aqui delineada a folha e a sua forma então fizemos a aplicação o produto instala-se na superfície da planta já vimos que tem propagação a cada 10 a 30 minutos de novas gerações multiplicação uma boa cobertura da superfície da planta mas ao mesmo tempo que está a fazer este processo de multiplicação está a libertar determinadas substâncias ativas e o que essas substâncias ativas estão a fazer é delimitar aquele que é o desenvolvimento do fungo portanto são substâncias ativas de caráter biocida que condicionam a vida e o desenvolvimento dos agentes patogénicos como é que nós vemos aqui nesta imagem pois é fácil temos aqui outra vez um meio nutritivo onde nós fizemos a instalação de diversos fungos um deles a Botrytis e temos exatamente outra placa de Petri nas mesmas condições onde é que está a diferença é que aqui onde vocês veem estas manchinhas nós fizemos a aplicação de Taegro e o que verificámos foi enquanto numa placa de Petri sem presença de Taegro as colónias desenvolveram-se indefinidamente portanto cresceram e multiplicaram-se sem qualquer limitação no caso da presença do Taegro clarissimamente delimitou o desenvolvimento dos agentes patogénicos portanto cobertura da superfície da planta impedindo limitando condicionando o agente patogénio e para além disso uma vez estando presente no caso do fungo se conseguir instalar impede o seu natural desenvolvimento outra questão ainda que também já está evidenciada é o tal estimular das defesas naturais das plantas e neste caso a forma como medimos foi a concentração de determinadas proteínas nos superfícies ou nos tecidos tratados e o que nós verificámos foi que na proteína 2 e na proteína 8 acontecer cientificamente duas proteínas específicas mas que agora não vem ao caso nós vemos que há um aumento destas proteínas associadas a mecanismos de defesa natural das plantas entre eu diria 20 e 30 vezes mais do que a planta por si só sem a presença do bacilos faria de forma natural portanto deste conjunto destes múltiplos modos ou destas múltiplas formas de atuação surge então uma classificação fraca o fraca eu diria que é o grupo de trabalho que estuda e classifica as substâncias ativas de acordo com o seu modo de atuação e também um processo de sustentabilidade de vida útil dessas substâncias ativas desde uma ótica da gestão de resistências ok então nesse caso este é o grupo se alguém tem por hábito consultar aceder e verificar quais são as normas as guias do frac portanto este é o grupo ao qual pertencem pertence o taegro mas isto não é uma questão do taegro pertencem os bacilos amilólico e facens como vocês veem todos são bacilos amilólico e facens aquilo que muda é a estirpe mas independentemente da estirpe estamos a falar de produtos biológicos com múltiplas formas de atuação estes são os diversos efeitos descritos eu especifiquei aqui três concretos a sua origem é microbiana já tínhamos visto com o Pedro é uma bactéria e aqui este especificamente é o caso do taegro ok qual é o interesse e a utilidade de nós termos esta esta informação e de nós sabermos que tem múltiplos modos de atuação é o mesmo conceito que aprendemos e que temos gerido com substâncias ativas multisite quando falamos de agroquímicos nós sabemos que quanto mais específico é a forma de atuação de um determinado produto no controle de uma praga doença ou infestante maior é a probabilidade de num determinado momento esse organismo vive sofrer uma mutação e quando nós voltamos a aplicar o produto depois não atua se nós atuarmos em diversos pontos do seu desenvolvimento ou estados do seu desenvolvimento pois a probabilidade de desenvolvimento de resistências é menor portanto esse é clarissimamente um dos pontos da sustentabilidade do TAEGRO não o produto por si só mas sobretudo o produto integrado num programa de proteção ok e é isso que estava aqui dito vou passar muito brevemente por algumas das características fundamentais do TAEGRO que entregam depois a performance que o Gilberto partilhará em termos de resultados aqui neste gráfico não se preocupem com toda a informação que aqui está exposta até porque depois vocês terão acesso à documentação que nós vamos publicar e partilhar e portanto terão tudo isto de forma resumida e com os pontos críticos diria eu aqui o que nós vemos é que nós temos um período em que foi feita a aplicação do produto há uma etapa de instalação multiplicação da colónia e depois o que verificamos é aquilo que eu vos dizia há pouco aqui entre os 7 e os 10 dias o nível bom vou-lhe chamar concentração a presença o nível em que a colónia da bactéria está presente começa a baixar progressivamente e então é aqui justamente neste período que nós dizemos ok se dentro do programa se definiu fazer está prevista nova aplicação do TAEGRO pois seria aqui entre os 7 a 10 dias quando se deve renovar clarissimamente a aplicação do produto e portanto é isto que este gráfico quer dizer de uma forma bastante resumida o TAEGRO é um produto extremamente robusto o Pedro apresentou de uma forma muito resumida num quadro comportamento de fungos e bactérias perante as condições ambientais o que nós vemos é que o TAEGRO exposto a um a um intervalo de pH bastante amplo manteve as suas características portanto não se viu afetado de pH entre 5 e 9 portanto estamos aqui a considerar um um intervalo bastante largo e em termos de temperaturas ok o produto viu-se afetado para temperaturas acima dos 50 graus portanto eu diria que eventualmente há dois dias para trás sobretudo no sul de Espanha as aplicações do TAEGRO não teriam sido bem sucedidas porque andámos aqui de temperaturas dos 45 para cima mas de uma forma geral e brincadeiras à parte eventualmente para algumas pessoas estas temperaturas não foram propriamente brincadeira o que nós vemos é que o produto mantém as suas as suas características e mantém a sua performance para um intervalo muito amplo de temperaturas portanto desde temperaturas mais amenas na ordem dos 15 a 20 graus centígrados até temperaturas um pouco mais intensas como seriam temperaturas dos 35 graus para cima nas nossas condições naturais ok portanto haverá outras geografias que não é assim no nosso caso pois é o que se passa temperatura ótima estará entre os 15 e os 30 graus centígrados em termos da luz aquilo que eu já vos expliquei portanto os bacilos não se vêem particularmente agradecidos no seu desenvolvimento quando expostos à luz natural direta e é um pouco isto que nós vemos aqui representado neste neste slide vamos vamos entrar no slide um pouco por fatias que é para as coisas serem mais fáceis portanto nós temos aqui uma vez mais já podem perceber pelo desenho o trabalho foi feito em folhas de videira nós temos aqui uma primeira linha que diz respeito ao comportamento frente à exposição à luz solar direta de uma colónia de Taegro portanto quando a planta foi tratada depois temos aqui a referência de mercado ok e portanto não querendo desrespeitar aquelas são as normas de boas práticas entre a indústria o que os podemos referenciar aqui é que este será o concorrente natural e direto do Taegro portanto está aqui em evidência e depois naturalmente temos uma testemunha que é não tratada na testemunha não tratada e para irmos já começando a eliminar aqui variáveis depois acontece aquilo que acontecer ao pôr a folha em contacto com a placa de Petri numa solução nutritiva pois nós não vemos presenças de bacilos ok seja na obscuridade ou seja com luz portanto não há presença de bacilos há aqui uns pontinhos sim outra vez os bacilos que estão naturalmente no meio ambiente quando nós comparamos com o nosso concorrente direto o que é que nós vemos há uma afetação claríssima pela exposição à luz natural direta portanto nós vemos a propagação da colónia quando esta ocorre no escuro consegue-se perceber os contornos da folha da videira mas de facto quando há uma exposição à luz solar a colónia vê-se francamente afetada e portanto não está nem de próximo com aquela que seriam as condições na obscuridade quando passamos para o Taegro o que é que nós verificamos aparentemente há uma maior expansão cobertura quando há uma instalação da colónia no escuro que se poderá ver moderadamente afetada com luz mas com uma performance subejamente superior àquele que é o nosso concorrente direto portanto aqui o que nós diríamos é que o comportamento do Taegro ainda que nós privilegiamos sempre aquela condição que eu vos dizia preferir as aplicações ao final da tarde para beneficiar depois das horas para se multiplicar quando comparado com os seus concorrentes diretos pois tem uma performance e uns resultados que destacam um outro ponto que também nos perguntam sempre em termos de armazenamento ou em termos ao contrário em termos de produtos biológicos em armazenamento porque estamos a falar de micro-organismos o que é que acontece o que é que não acontece o Taegro foi testado em condições adversas seja em situações de temperatura completamente dispares e manteve a sua estabilidade portanto o produto foi armazenado esteve sujeito a estas temperaturas quando foi testado não via as suas características alteradas isto tem a ver com aquilo que eu já vos dizia da robustez frente a altas temperaturas e a outra situação extrema que nós praticámos foi que após 34 semanas a 40 graus centígrados o produto manteve também a estabilidade no seu comportamento e portanto naquilo que deverá ser o seu desempenho isto quer dizer o que é que quer dizer que o taegro armazenado naquelas que devem ser as condições de bom armazenamento ou seja não estar o produto sujeito a situações extremas nem de baixas temperaturas nem de altas temperaturas e um ambiente arejado mas isto não é uma condição do taegro isto é uma condição do bom armazenamento dos produtos de uma forma geral portanto o produto não tem por que ver-se afetado ou não tem qualquer especificidade para que digamos não, não, não cuidado que se é o taegro tem que o pôr não portanto o produto se as condições de armazenamento forem as recomendadas portanto está perfeitamente é o necessário e o suficiente como é que o produto se vê afetado pela chuva vamos voltar outra vez àquele mesmo conceito portanto vamos comparar o taegro com o concorrente direto e uma testemunha aqui neste caso estamos a ver uma situação sem chuva portanto em que não houve qualquer interferência ou impacto e depois como chuva aos quatro dias após a aplicação do produto e depois vamos ver aos dez dias ok? portanto atenção que eu mudei de slide numa situação aos quatro dias o que é que nós vemos? Testemunha pouca presença o que aparece aqui é produto é bacilos naturalmente no meio ambiente na testemunha vê-se que há uma diferença entre uma situação sem chuva e com chuva portanto foi ligeiramente afetado o taegro para o concorrente direto tem um melhor desempenho e uma melhor performance e não se vê afetado para situações de chuva portanto este é o resumo isto é aos quatro dias após a aplicação aos dez dias após a aplicação a situação é similar o que é que acontece não se vê se vocês repararem não se vê a imagem tão coberta não é? porque já sabemos que a partir dos sete dez dias começamos a ter um ligeiro abaixamento da colónia e é por isso que não vemos a imagem tão preenchida ok? e eu vou aqui toda lançada a falar do produto mas está na altura de eu efetivamente passar o testemunho creio Nélia ao Gilberto certo? Obrigada Carmo é isso mesmo fala com tanto entusiasmo que já é mesmo aceleradíssima mas temos o Gilberto para nos contar de facto qual é que é a performance do Taegro no campo e como é que se comporta como se tem comportado nos ensaios demonstrativos por favor Gilberto tens a palavra Boa tarde a todos Carmo só deixaste compartilhar a tua tela ou a criança se faz favor obrigado Obrigado e eu agora dizia não me deixo parece aqui muita coisa olha que eu volto Gilberto não é a questão aqui veres os botões veres os botões em baixo não me deixem veres os botões não me deixem veres os botões ok mas diz-me mas diz-me vou trocar isto ok penso que agora está correto certo? sim tens só que pôr porque já o estás a fazer em modo de apresentação já está perfeito ok vou estar a todos mais uma vez muitos de vocês já me conhecem chamo Gilberto e sou a pessoa responsável pela parte dos ensaios também para o lançamento de alguns produtos em Portugal na zona centro-sul como já a Carmo falou aqui relativamente algumas situações vou falar de uma forma resumida também dos ensaios que foram feitos nas várias culturas em Portugal e vamos começar aqui então pela alface que é uma das culturas onde o produto está a registrar em que os resultados que nós vimos em campo e depois vocês podem perguntar com as eficácias que estamos habituados a ver com os com os com os para que eu ponteiro com os produtos químicos de síntese e depois comparado com os produtos da ação biológica neste caso vamos ver os resultados acabam por não ser com as mesmas eficácias e isso era de esperar porque já com a parte química nós temos às vezes temos alguma dificuldade com o produto biológico que vai ter outras formas também de competir pelos fungos na planta nem sempre os resultados são os resultados que nós queremos de 90% ou 100% de eficácia o que nos faz com que estes produtos sejam um complemento à parte química que nós utilizamos ou seja só por si utilizados se estivermos numa produção biológica ou quisermos utilizar este tipo de produtos onde nós temos eficácias na ordem dos 61% ou dos 67% e aqui o que veria tem a ver com a dose e era aquela situação que a Carmo falava há pouco que muitas vezes nós quando estamos aumentamos ou duplicamos a dose não temos aquele efeito de resposta à dose que muitas vezes nós pretendemos e há pouco apareceu aí uma pergunta no chat se nós com temperaturas mais baixas ou se houver mais pressão temos que duplicar aumentar um bocadinho a dose como tradicionalmente o agricultor costuma fazer ou pôr mais um cheirinho para ter mais eficácia o que nos dá a entender e nos resultados que nós temos também para partilhar com vocês no caso do Mildio e no caso do Oídio essa resposta não é uma resposta muito acentuada no que diz respeito ao aumento de eficácia o que nós paramos aqui neste caso em concreto com o Mildio da Alface quando temos eficácias relativamente aceitáveis com este tipo de produtos e temos que aqui desligar um bocadinho das eficácias que estamos habituados a ver quando falamos de produtos químicos o que a nós nos faz mais sentido e também já foi falado aqui durante na primeira parte da apresentação é a integração destes meios de luta com a parte química e se nós fizermos aqui este tipo de integração conforme vocês podem ver aqui nestas colunas ou nesta coluna onde temos 97% de eficácia ou com todo o Mildio na cultura da Alface onde fizemos as 4 primeiras aplicações foram com soluções químicas nomeadamente Rebus ou Ortiva duas de cada produto e depois terminamos com 4 aplicações de Taegro à dose de 185 gramas e conseguimos praticamente os mesmos resultados quando vemos com soluções puramente químicas por isso pensamos e temos a certeza pensamos temos a convicção que o caminho vai passar muito também por aqui a conjugação dos produtos de síntese química com as aplicações dos produtos da ação biológica como é o caso do Taegro e com resultados bastante interessantes no controle do Mildio da Alface da Alface no caso da Sclerotinia que é uma doença já mais difícil de combater e mesmo só por si os produtos químicos já com resultados de 82% já são bastante bons nós aqui quando vemos para as aplicações com o Taegro mesmo assim conseguimos ter resultados bastante significativos temos resultados de 46% e passamos para 55% quando aumentamos a dose ou quando duplicamos a dose e estando mesmo assim dentro de registro mas quando fazemos a conjugação das aplicações químicas com as aplicações do Taegro conseguimos estar ao mesmo nível das aplicações só por si químicas e quando falo aqui nas aplicações químicas nós aqui estamos a utilizar os produtos que nós temos registrados para a cultura tanto o Artiva o Geox ou o Switch são produtos de referência no combate a esta doença e quando fazemos estas aplicações em conjugação com os últimos dois passos de Taegro conseguimos resultados muito similares quando aplicamos o produto só de uma forma só as soluções químicas que existem no mercado e destacar tínhamos um nível de ataque na testemunha ou seja a severidade que tínhamos na testemunha rondava aos 59% ou aos 60% um ataque bastante bom e conseguimos resultados em conjugação química com o biológico muito bons para esta doença em termos de posicionamento na cultura da alface nós temos um portfólio bastante bastante largo para esta cultura tanto em soluções de quer dizer biológico como de síntese química temos o caso do ridomil goldair do artiva para mildeos ou com o plantol du também que pode ser utilizado nos dois modos de agricultura em produção integrada ou em agricultura e biológica e depois temos o taegro que também pode ser aplicado durante todo o ciclo conforme a Carmo há pouco também mostrou nos primeiros slides em que pode ser também utilizado para o milho para esta cultura no caso da esclerotínia também temos aqui as nossas soluções do nosso portfólio geoxi e switch podem ser aplicadas com esta finalidade da esclerotínia ou depois mais tarde no ciclo com o intuito do switch vocês aqui podem perguntar então no início falava-se também de podridões do taegro o taegro também tem ação sobre as podridões o nosso foco aqui e o registro que o produto tem é miódio e esclerotínia não quer dizer se nós fizermos aplicações na fase final do ciclo e estivermos à procura de resíduos mais baixos ou não termos a presença de resíduos se aplicarmos o taegro para miódio também devemos ter alguma ação sobre as podridões na fase final do ciclo e depois temos as outras soluções também para as alternárias entanto um bocadinho agora aqui noutra família de culturas das sulanáceas nós também no caso do taegro fizemos alguns ensaios essencialmente na área na área que falou com o Pedro na área mediterrânica normalmente na zona de Almeria onde temos uma pressão também muito grande sempre não só de estufas mas também da cultura de tomate uma presença bastante grande e a pressão de doenças só por si também é bastante acentuada e o que nós fizemos aqui foi também ensaios de eficácia do taegro sobre o ilho tínhamos uma testemunha com um nível de infecção na ordem dos 22 22% tivemos ensaios em que passamos os 60% mas também tivemos ensaios que andamos ali na casa uma variabilidade ainda grande mas o que nós também reparamos aqui é que aquela situação que se falava há pouco a tal resposta à dose de passar dos 185 para os 360% no caso do oírio não justifica era por isso que a Carmen também dizia que no caso do oírio a nossa recomendação será os 185 gramas por hectare não há necessidade de irmos à dose das 370 gramas quando comparamos com uma estratégia química sim estamos a falar aqui de 25 26 pontos de diferença entre uma solução química e uma solução biológica sim ou à volta de 30% vamos aqui para a dose normal para a dose mais baixa comparado com o químico sim tudo bem mas nós quando vamos em conjugação com os dois primeiros passos de uma estratégia química e finalizamos com o Taegor com as aplicações de Taegor conseguimos ter uma eficácia também muito muito boa comparativamente só com uma estratégia química se nós numa fase inicial tivermos bastante pressão a nossa recomendação não é fazer a aplicação do Taegor fazer outra aplicação de outro tipo de soluções neste caso foi utilizado o Ortevato que é um produto bastante robusto para o controle do ídio em tomate e depois terminamos com 3 aplicações sucessivas de Taegor e os resultados ficaram muito próximos das 6 aplicações que fizemos com a parte química por isso é um produto bastante robusto para o controle do ídio também em tomate no caso da alternariose aqui os resultados não são tão convicentes mas é mais uma solução nós aplicarmos o produto para o ídio também devemos ter alguma eficácia sobre o alternariose não estamos a falar dos 60 e tais por cento de eficácia que estamos a ver atrás estamos com níveis de eficácia na ordem dos 40 e 43% mais uma vez a resposta à dose não se verificou e quando conjugar a parte química com a finalização com o Taegor mais por uma questão também de resíduos conseguimos uma eficácia muito próxima da parte da parte química estamos a falar de sete aplicações duas com o score na fase inicial depois duas seguidas de Orteba Talk e terminávamos com três aplicações de Taegor em que conseguimos eficácias para a alternária que também é uma doença que muitas vezes não é fácil de controlar e com resultados bastante aceitáveis face a um programa químico Em termos de posicionamento recomendado das nossas soluções na cultura do tomate não vou estar aqui a entrar em muitos pormenores só para ressalvar a questão do Taegor para as oídios e as alternárias podemos fazer o produto de início ao final ou alternar com as soluções que nós temos no nosso portfólio ou com outros modos de ação que existem também no mercado por uma questão também de resistência do oídio em termos de botritis aqui como a Carmo falou ainda não está em registro não colocamos aqui o Taegor como uma solução para botritis ou podridão mas se o estivermos a fazer na fase final do ciclo com o intuito da proteção do oídio como vimos no slide anterior em que os últimos três passos eram com o Taegor para a finalidade do oídio aqui sim podemos estar a ter então um efeito também de controle da podridão nesta fase final do ciclo da cultura em termos de pimento muito similares ao que estávamos a guerra atrás são as nossas soluções químicas e o que é a nossa sugestão é irmos alternando para o oídio com o score com o artigo ou com o artigo a top fazendo uma alternância entre os produtos de forma a conseguirmos um resultado final bastante bom em termos de resultados e bastante aceitável comparado com a aplicação só de soluções químicas nas curcubitáceas cada vez mais o oídio é mais difícil de controlar e nós em Portugal já temos algumas dificuldades em conseguir controlar o oídio por exemplo no Meleu e se vamos para Espanha que a presença da cultura cada vez é mais intensa mais dificuldade tem e as soluções que existem no mercado já começam a ter algumas dificuldades em conseguir controlar este problema nós o que preparamos é que nas curcubitáceas nós com o Taino e aqui estamos a falar de interplicações em todas as situações conseguimos já eficácias bastante boas 68% ou 69% mais uma vez aqui a resposta à dose não se verificou a única situação que se verifica aqui é que a variabilidade quando vamos com uma dose superior temos uma variabilidade mais pequena comparado com a dose mais baixa e quando comparamos a solução puramente química com uma solução química e a estratégia final de aplicações de Taino com quatro aplicações finais de Taino conseguimos uma eficácia já bastante boa na casa dos 86% em que são resultados já bastante robustos e que faz com que nós encaramos também o mercado em termos de resíduos com uma situação bastante boa e a questão muitas vezes não só do resíduo e dos intervalos de segurança como foi referida há pouco praticamente podemos aplicar o produto hoje e amanhã estarmos a colher sem termos necessidades de esperar mais tempo como acontece com a maior parte dos enteolídios que estão registrando para estas culturas este seria o nosso posicionamento das nossas soluções aqui a alternância também seria sempre possível fazermos o enxofre em pó ou no caso do teóvito em situações de maior risco podemos fazer essa mistura depois vamos ver um bocado nos slides à frente referentes à cultura da vinha onde fazemos essa mistura do teóvito com o taívo e os resultados são bastante bons em termos de mistura não há qualquer tipo de problema de incompatibilidade ao contrário de outros vacílios que existem no mercado em que as misturas com cobre ou com enxofre acabam por ser de alguma forma afetadas e a colonização dos tecidos acaba por não ter a mesma performance que tem o taívo a mistura com o teóvito com os enxofres ou mesmo com os cobre então este seria o nosso calendário dentro das nossas soluções que damos para a corpulidade estamos agora aqui na cultura da vinha a nossa doença-alvo foi o ídio em que fizemos aqui várias estratégias porque cada vez que começávamos a mexer com o taívo para tentar fazer alguma coisa surgia sempre mais uma ideia para se fazer mais uma solução uma mistura de determinada forma o primeiro o taívo depois a parte química o que nós aqui tentamos resumir neste slide é que tínhamos uma proteção química completa quando falamos em química são todos os produtos que estão registrados em produção integrada não é só nós em Portugal aqui pode levar alguma confusão como isto está em espanhol e que eles em Espanha consideram a produção integrada a proteção integrada a química convencional e depois o modo de produção ecológico ou biológico nós em Portugal temos a produção integrada e depois temos a agricultura ecológica a agricultura convencional utiliza os produtos que estão no mercado e todos os produtos que estão a ser vendidos em Portugal estão em modo de produção integrada por isso são considerados da mesma forma mas se utilizássemos aqui uma estratégia química ou seja utilizar produtos do início ao fim conseguimos resultados bastante bons 95% de eficácia aqui em modo de produção integrada em que já se conjuga mais ou já se joga mais com a limitação do número de substâncias ativas que podemos aplicar em termos de ciclo e depois com 4 aplicações finais de Taegro conseguimos níveis de eficácia na ordem dos 92% e também aqui a 185 gramas se formos com a mesma estratégia mas duplicarmos a 12 passarmos por 370 gramas basicamente andamos nos mesmos níveis de eficácia em campo não é perceptível esta diferença entre os pontos que nós temos outra das situações que nós fizemos foi a alternância da parte química com a parte do biológico com o Taegro o que se verificou aqui nós fazíamos um produto químico depois fazíamos Taegro um produto químico depois Taegro e terminávamos com o Taegro no final do ciclo aqui acabávamos por ter eficácias na ordem dos 86% menos um bocadinho que na parte começávamos com a cultura limpa e depois terminávamos com o Taegro como vocês sabem tanto no ídio como em qualquer doença depois dela entrar mas o ídio ainda é mais complicado depois de nós termos os cachos com o ídio é muito difícil nós conseguirmos fazer uma limpeza completa do ídio ou sempre alguma parte que fica no interior do cacho e é difícil nós conseguirmos limpar nessa nessa vertente por isso eficácia também de 86% com resultados bastante interessantes e aqui outra das estratégias que também se utiliza muito em agricultura e biológica é a utilização do enxofre em pó e depois com a fase final onde fazíamos a mistura do Teovite com o Taegro aqui com resultados também muito bons na ordem dos 89% em que começávamos os primeiros passos com enxofre em pó e depois pensávamos para a mistura do Teovite com o Taegro à dose mais baixa às 125 gramas outra das situações que nós também fizemos experimentar em modo de agricultura biológica foi a questão da utilização do Teovite numa fase inicial e aqui o Teovite foi utilizado a 4 kg não foi aos 8 kg ou aos 10 kg que normalmente nós em Portugal costumamos utilizar e terminávamos com 4 passos de Taegro o que se nota aqui nestas duas a diferença destas duas modalidades é que nós quando deixamos de misturar o Teovite com o Taegro tivemos aqui um decréscimo de eficácia nesta fase final outra das conselhos que nós também experimentamos foi a alternância entre Teovite e Taegro Teovite e Taegro à dose mínima aqui só de ressalvar que nós estávamos a utilizar o Teovite à dose que nós normalmente recomendamos em Portugal e ainda o Caron dos 8 a 10 kg por hectare estávamos a trabalhar com 4 kg de Teovite por hectare que nos pode afetar ou que nos afetou de alguma forma os resultados relativamente aqui às eficácias da linha Outra das finalidades que tem registro o Taegro é a Botrytis na cultura da vinha em que aqui sim já conseguimos ver uma resposta como a Carmo também há pouco referiu uma resposta à dose já bastante significativa com o Taegro a 185 kg temos uma eficácia de 46% quando vemos para o Taegro a 370 temos uma eficácia de 62% e uma variabilidade bastante mais baixa comparada com o Taegro a metade da dose aqui a compararmos com o produto dentro da mesma gama que estamos a utilizar o Taegro é aquele standard que a pastilha há pouco referenciado e quando vamos com uma estratégia química standard em que nós fazíamos as aplicações aqui as letras que aparecem aqui o F, G, H e J são os momentos que aparecem aqui onde foram feitas as aplicações se nós formos com uma estratégia standard de Botrytis em zonas de pressão e fazermos uma aplicação ali ao fecho do cacho outra ao pintor e depois uma 30 dias antes da Evendima tivemos eficácias da ordem de 52% quando vamos com um químico em estratégia depois com a parte final em que fizemos uma aplicação química e os últimos quatro passos foram da Evoa 370 gramas temos eficácias já bastante interessantes de 34% e quando vamos com uma estratégia de dois químicos e os últimos três passos com o daegro andemos com eficácias muito similares ou superiores até aos químicos que estão no mercado e mais uma vez se tivermos posição em uva de mesa a grande vantagem que nós temos pela questão dos intervalos de segurança e a mais-valia que nos dá em termos de resíduos nesta fase final em termos de posicionamento do produto em modo de produção biológica estas são as soluções que nós temos no nosso portfólio falta aqui o o Procol mas entra onde está também o o Procol do Teovite alternado ou em mistura com o taegro para os oídios nesta fase inicial e depois na fase final o taegro também sozinho ou em mistura com o enxofre pode ser feito e se houver necessidade podemos intercalar aqui uma aplicação de enxofre em pó e para a Botryptis na fase final a aplicação do taegro como é grande vantagem que já vimos anteriormente ou pode ser também aplicado aqui na fase da floração a limpa e fecho do caixo em termos de posicionamento das nossas soluções aqui vamos focar só em modo de produção integrada vamos só focar aqui no no oídio nós na questão do oídio temos um grupo bastante grande de soluções que podem ser aplicadas desde o Secor ou Topaz ou Ninali o próprio Teovit e agora aparecemos mais esta solução com resultados bastante interessantes quando fazemos a primeira parte química e depois terminamos com a parte biológica com o taegro é um produto suficientemente robusto para conseguirmos ter a fase final do ciclo com resultados bastante interessantes no que diz respeito ao combate do oídio na parte da botryptis também temos a referência de mercado em termos de soluções de mercado para a podreza da cinzenta no caso é o switch é uma solução bastante robusta que todos vocês conhecem e podemos também fazer nesta fase inicial fazer o switch ou geox e depois terminar o taegro ou alternado com o switch ou fazer duas switches e depois na fase final próximo da vintima fazer o taegro para conseguirmos ter uma aportação bastante mais eficaz no que diz respeito ao combate da botryptis a uva de mesa acaba por ser mais ou menos o mesmo programa que estávamos a ver anteriormente o taegro ou o oído pode ser feito em todo o ciclo juntamente com o teovito ou alternado e para a botryptis é a mesma situação que estamos a ver para a uva de vintima em termos depois há pouco apareceu aqui também no chat alguma situação das compatibilidades aqui este quadro peço desculpa que o quadro tem aqui como tem estes foram resultados a nível global tem aqui muitos produtos que nós temos no nosso mercado e tem outros que já não estão no nosso mercado mas é para vocês terem uma ideia que o produto é compatível com a maior parte dos produtos que existem no mercado a única situação que nós verificamos que ele era incompatível era com o SDHI que é uma nova família química é que aqui víamos que o produto era incompatível com as outras soluções que existem no mercado basicamente não havia qualquer tipo de incompatibilidade e são várias as soluções mesmo com molhantes que muitas vezes nós utilizamos nas nossas culturas sem problema mesmo com os cobras também não tem problema mesmo com inseticidas com adubos foliares sempre que haja algum produto que vocês querem misturar é preferível perguntarem primeiro à pessoa da singenta que está na zona que trabalham e depois nós conseguiremos dar uma resposta atentadamente para vocês estarem a fazer uma mistura e depois as coisas correram mal mas pelo perfil que nós temos no produto o produto é bastante flexível em termos de compatibilidade física com as outras soluções na maior parte das situações o que nós recomendamos é sempre uma mistura e depois mantermos sempre a agitação do produto para que o produto não deposite no fundo da Cuba aqui mais situações em que o produto também é compatível sem termos necessidade de grandes situações aqui só de ressalvar que o tem a ver fisicamente e biologicamente compatível com a maioria dos produtos que estão no nosso mercado em Portugal sempre que houver alguma situação de dúvida contactem-nos para nós podermos dar o feedback se podem fazer a mistura ou não e a única recomendação que nós fazemos para não misturar seria com o produto que vimos atrás com o Fontelis ou com o Carleton isto é mais por uma incompatibilidade biológica do que uma incompatibilidade física mais nesse sentido porque em termos físicos o produto é compatível mas depois biologicamente os dois produtos não são compatíveis também havia aí uma pergunta relativamente aos cobras se há necessidade de fazermos os produtos se o produto é compatível com os cobras ou com os enxofres o que nós fizemos no nosso centro de experimentação e pegando nas mesmas imagens ou imagens similares às que a Carme estava há pouco a utilizar o que nós fizemos foi utilizar uma imagem onde não fazíamos qualquer tipo de tratamento onde aplicávamos o taegro sozinho o taegro em mistura com cobre e o taegro com enxofre tudo isso depois de termos uma mistura em tanque 5 horas por isso não foi fazer o produto e aplicá-lo logo a seguir não o produto esteve entre aspas a reposar 5 horas em tanque devidamente agitado para o produto não depositar e fizemos a aplicação e o que nós verificamos nas placas de Petri é que não houve qualquer interferência na colonização das folhas com o taegro sozinho e mesmo com os cobres ou com os enxofres não tivemos qualquer tipo de problema por isso o produto não tem qualquer problema de mistura com cobres ou com enxofres surgia também a questão se é necessário estarmos a fazer a mistura de açúcar para potenciar a colonização do bacilos não é necessário fazer qualquer tipo de mistura simplesmente o produto sozinho respeitando aquelas limitações que a Carmo falou relativamente à temperatura à exposição aos raios UV fazem com que o produto seja degradado mais rapidamente não há qualquer tipo de necessidade de estarmos a juntar qualquer neste caso seria o açúcar em termos de preparação da calda como é um pão molhável o que nós recomendamos é que seja feito ao contrário das outras soluções dos produtos WG em que nós devemos fazer a preparação diretamente no pulverizador aqui não a nossa recomendação é fazer no recipiente à parte misturar um litro de água com meio litro de produto por exemplo fazer a agitação até criarmos uma papa e depois juntar mais água e por fim colocar na cuba ou no tanque com a agitação ligada é esta recomendação que se faz como é um produto em pó a recomendação será essa fazer não coloquem no filtro e depois com água por cima tentar fazer a dissolução do produto a nossa recomendação é fazer sempre no recipiente à parte esta mistura e depois sim adicionar ao tanque para evitar problemas que fica ali uma papa e que depois não se consiga dissolver e o bacilos não se consiga dissolver facilmente na água Outra das questões que muitas vezes nos colocam aqui são imagens de tomate mas podiam ser imagens de uva este ano ainda não temos a uva ou já estamos nesta fase final já com o pitor e se calhar em algumas zonas a uva de mesa já quase a ser a vir as primeiras com o mercado este total mas no que diz respeito a tomate isto já são imagens de tomate em Portugal onde aplicamos o taegro à dose máxima para ver se ele mexava ou não o fruto e o que nós verificamos é que o produto comparado com outras soluções que existem no mercado o produto não mexa por isso é uma solução extremamente viável para vocês poderem aplicar na fase final do ciclo sem terem o contratempo do produto final que vamos vender quer seja tomate quer seja uva ou quer seja outra cultura qualquer ficar mexada porque quem está a comprar e cada vez mais as pessoas são mais atentas a essa situação não quer dizer que se está mexada faça mal mas os olhos são sempre a primeira coisa que está a comer quando estamos a fazer a compra se tivermos uma fruta que não está mexada teoricamente é uma fruta mais sã do que uma fruta que está mexada por isso com o Taegro não temos problemas nesse sentido outra das questões também que às vezes nos costumam colocar é a compatibilidade com os insetos auxiliares os insetos que nós fizemos com o Taegro nomeadamente nas ideocórdas o que nós vimos é que não tem não tem efeito sobre sobre a cultura ou sobre a cultura não sobre os ideocórdas é um produto inofensivo o que se fez foi a aplicação do produto e depois foi-se fazendo contagens ao longo do ciclo aqui temos uma referência de mercado que afeta bastante os dos ideocórdas e chegam-os praticamente a levar a zero durante bastante tempo aqui o que nós fizemos foi a aplicação de um fugicida standard de mercado e comparado com o Taegro não se viu grande diferença em termos de e também comparado com uma testemunha pulverizada com água não se viu qualquer diferença estatisticamente em termos de indivíduos em termos de contagem estávamos muito próximos das referências seria a água por isso não afeta este tipo de insetos auxiliares que cada vez mais são utilizados na cultura do tomate e aqui também aqui era para adultos e neste caso era para ninfas é a mesma resposta que no slide anterior por isso o Taegro não tem qualquer tipo de influência nestes insetos auxiliares outra das situações que muitas vezes nos perguntam é se há outros se é compatível com organismos beneficiosos os insetos auxiliares são lugarmente utilizados pelo que nós sabemos e pelo que a literatura existente no mercado à data não refere a qualquer efeito adverso do Taegro dos vacilos emiloliquemfáceis face a estes organismos nós também com este estirpe não se verifica qualquer tipo de incompatibilidade mesmo com estirpes de joaninhas percebejos ou mesmo o caso dos mesideocoros conforme acabei de mostrar há pouco e para terminar aqui a minha parte em termos de benefícios que já foram um bocadinho mencionados atrás quais são as principais ventajas os principais benefícios do Taegro é um biofungicida de amplo espectro como vimos controla ou índios míldios e também alternárias e podridões ou esclartinhas dependendo um bocadinho da cultura pode ser utilizado em qualquer tipo de modo de produção que nós deixamos no mercado ou em produção integrada em conjugação com as soluções que existem no mercado ou também em agricultura biológica seguro para insetos auxiliares e colonizadores e também para o aplicador pela questão que hoje em dia ainda não se verifica muito isso é por tal mas a questão cada vez mais a ter em conta os intervalos da reentrada desde que nós aplicamos um produto até podermos entrar na parcela com o Taegro não temos esse problema tem um perfil também favorável no que diz respeito à gestão de resistências como já foi mencionado atrás e é um produto que está isento de LMS ou seja nós aplicamos o produto se quando colhamos o produto não é quantificável em termos de resíduos por isso é uma solução que tem uma série de benefícios e é extremamente é possível para as novas exigências do mercado e da minha parte resta-me agradecer este tempo que tiveram aqui connosco e já respondi algumas perguntas que foram prestando aqui no chat não sei se há mais alguma coisa que queiram ver ou que queiram ver respondida ou por mim ou pelos outros colegas poderá ser que ter essa resposta está praticamente tudo coberto na realidade Gilberto e eu diria esta apresentação não é a apresentação é todo o trabalho desenvolvimento e posicionamento do Taegro foi tão intensivo que de uma forma geral as coisas vão sendo cobertas à medida que nós avançamos naquilo que queremos partilhar convosco em cima do Taegro a apresentação que o Pedro fez relativamente às grandes características dos microbianos como nós lhe chamamos mas portanto as bactérias neste caso pois aí cobre o resto como pode ser uma das características aqui da umidade o Miguel diz ainda não foi referido mas acredito que não haja qualquer problema com as fermentações não as informações os estudos as análises que nós temos e eu suponho quando falas de fermentação estás a referir-te aos vinhos não é não há qualquer interferência a esse nível mas pronto Nélia deixamos consigo a gestão Obrigada Carmo de facto quem melhor do que a Carmo para poder esclarecer aqui ou o Gilberto ou o Pedro tantos especialistas aqui de facto foram sendo aqui respondidas a maior parte das perguntas mas eu tenho aqui ainda duas ou três que enfim poderão ser pertinentes o Pedro punha aqui uma questão inicial que era sobre a questão do branqueamento das estufas se pode potenciar a eficácia do produto e a sua multiplicação Vamos lá ver todas todas aquelas iniciativas que nós possamos pôr em prática sobretudo se forem operações culturais não é uma operação cultural mas pronto desde uma gestão de produção em estufa que possam minimizar a exposição do produto à radiação solar direta neste caso à radiação ultravioleta pois beneficia clarissimamente porque não tendo o impacto da luz direta vai ter o seu ciclo natural de multiplicação e não vê qualquer impacto ou vê minimizado o impacto que pode ter na performance do produto de rápida colonização e eficácia em último caso também havia aqui uma pergunta do Miguel Bento que perguntava se no dia seguinte à aplicação do TAEGRO se tiver umidade relativa baixa menos de 50% se a bactéria continua a desenvolver e qual seria o intervalo de umidade relativa ideal Pedro esta vai para ti se queres compartilhar o quadro da umidade relativa que has ensinado que ponia hongos bactérias e tal porque aí le pones o resumen porque creo que não estava conectado no momento e lhe ajudas com isso bom está claro que veis um pouco o quadro resumen aqui pois está claro que é um pouco o que has comentado com o tema do blanqueo se temos uma humedade alta vamos a beneficiar claramente a instalación de nossa bactéria e todo o efecto de sua modos de acción e consequência de sua eficácia por tanto já não sei dizer se justo 50% puntualmente como afecta pero está claro que a lo mejor a mitad do dia se é verdade que a humedade baixa pero depois por a noite e o resto do tempo a humedade recupera e segue reproduciéndose então tem que intentar manejar um pouco com isso com o blanqueo e com as condições também os outros patógenos também são condições desfavoráveis tenendo em conta que o patógeno também afinal suelen ser hongos também e também necessitan estas condições favoráveis para desenvolver então não sei se queda mais ou menos contestado Carmo queres añadir algo eu não não mas é um pouco o Pedro estava a dizer se nós tivermos umidades relativas muito baixas também os fungos que estão a atacar a planta também não vão ter condições para se desenvolver claro acabamos por estar aí estamos a jogar no mesmo tabuleiro se os fungos têm umidade para se desenvolver também os vacilos vão ter condições para se desenvolver agora a questão se é 40 ou se é 50 muitas vezes é difícil nós quantificarmos esse limite Também aqui uma outra questão que era se existem diferenças na instalação e eficácia do produto nos diferentes estados de desenvolvimento ou quando a planta está em diferentes portos digamos assim ou diferentes fases do seu ciclo de desenvolvimento no caso do tomate era a questão Vou pensar alto ok e depois eventualmente o Pedro com o trabalho todo que se fez em Almeria pode complementar quanto mais afastado quanto mais avançado é o estado de desenvolvimento da cultura mais folhagem nós temos e portanto mais zonas de sombra nós vamos ter na planta ao promover essas zonas de sombra e uma boa aplicação uma boa cobertura de toda a planta pois a multiplicidade de zonas de sombra vai favorecer outra vez voltamos à mesma conversa a instalação a propagação e portanto a cobertura por parte da bactéria uma planta maior quando é maior tentamos mais dificuldade muitas vezes em conseguir chegar a todas as partes da planta e conseguir essa mediabilidade independentemente do estado vegetativo da planta é que o fator primordial é conseguirmos molhá-la bem molhá-la bem cobrir bem uma cobertura homogénea de todos os tecidos da planta certo acho que ficou respondido há aqui uma pergunta que eu não sei se a resposta já estará mais ou menos implícita ou não já foi explicado mas de qualquer maneira o Vítor Sousa perguntava qual é o intervalo entre a aplicação de um químico e o taebro não só será que só a questão das compatibilidades mas enfim a sequência não é? Sim vamos para para aquele gráfico que eu vos partilhei em que se mostrava que a partir dos 7 e entre os 7 e os 10 dias começa a haver um ligeiro abaixamento da colónia pois é nessa altura que nós devemos renovar a proteção da planta se é com o taebro pois é com o taebro se é com um produto químico é com um produto químico ok porque aquilo que nós temos por experiência é entre os 7 e 10 dias por registro é aos 7 dias portanto e o registro está de acordo com todos os ensaios que nós fizemos para suportar o registro ok quando eu não sei se repararam na nuance porque eu dizia sempre deverá renovar-se aos 7 a 10 dias de acordo com o programa que for feito ou seja seja com um agroquímico seja com um taebro ou outro biológico que esteja a pôr no programa não tem que ser só necessariamente o bacilos amilólico é fácil sim mesmo com um químico nós normalmente quando temos pressão não passamos dos 10 a 12 dias vai depender muito depois da matéria ativa com que estamos a trabalhar e em função da persistência biológica desse químico quando tivermos para terminar entrar com o taebro e depois uma atmosfera ao fim dos 7 a 10 dias renovar o quanto aebro ou renovar com outro químico eu creio que não me escapou aqui numa pergunta que tivesse ficado por responder mas de qualquer maneira se alguém tiver alguma pergunta ainda ou que escreva no chat ou que ative levanta a mão aqui nos ícones das reações ou ative o microfone e pode fazer a pergunta penso que estamos todos esclarecidos o que também não é de admirar depois destas apresentações tão interessantes tão detalhadas desde o que é o enquadramento do produto ou o que é digamos assim a ação e o posicionamento aos ensaios acho que aprendemos todos muito esta tarde sobre estas biossoluções sobre o que é o Taegro eu da minha parte resta-me agradecer a presença de todos e desejar a todos uma boa campanha e que o Taegro seja usado em muitos campos em várias culturas em Portugal obviamente Muito Obrigada Obrigada Obrigado Um abraço Até à próxima Obrigado Tchau Vem Vem Saludos A mais jovem Já está aprendendo também Sí Tchau Vem Tchau 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 Tchau